Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Nós vamos para a Lua, de novo, e desta vez para ficar. Vem aí a missão Artemis e já tem o seu primeiro lançamento da missão, Artemis 1, para o dia 29 de agosto, no complexo de lançamento 39B, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Lançamento agendado para as 9h33 da manhã, em uma janela de lançamento de 2h, em uma segunda-feira. E você poderá ver o lançamento ao vivo, aqui no canal. Artemis 1 levará a bordo da espaçonave Órion, dois tripulantes femininos, Elgar e Zoar. Ninguém vai para a Lua por enquanto. Elgar e Zoar são dois manequins equipados com detectores de radiação, enquanto que Zoar usa também um colete de proteção de radiação. Mais preparados desta vez e protegidos do risco de radiação a caminho da Lua. Por enquanto, ninguém vai para a Lua. A missão com o poderoso foguete SLS Space Launch System, o foguete que será o mais poderoso de todo o mundo, será, no dia 29, uma missão de teste. Durará seis semanas e levará a espaçonave Órion para a Lua. Não vai tocar a Lua. Órion apenas orbitará o nosso querido satélite natural, coletando dados preciosos. E depois voltará para a Terra, onde reentrará Nativosera e cairá, finalmente, no Oceano Pacífico. Sendo aprovado no teste, a missão Artemis 2 levará para a Lua a primeira mulher e a primeira pessoa negra para orbitar a Lua. E isto é apenas o começo. A missão tem por finalidade, entre outros desafios, serviu de base para a Marte, um verdadeiro trampolim para o planeta vermelho, tornando as viagens marcianas mais baratas. Dizem que os lunáticos cobrarão menos se lançarem por lá. E assim estamos de volta para a Lua, para novas descobertas científicas, benefícios econômicos e inspiração para a nova geração de exploradores, a geração Artemis. Não somos calouros, temos mais de 50 anos de experiência e conhecimentos adquiridos sobre a Lua. E assim reacende a paixão pela exploração da Lua. Para quem pensa que uma missão para a Lua seria jogar dinheiro no espaço, está profundamente enganado. Essa missão vai permitir uma economia lunar crescente, aumentando novas indústrias, gerando novos empregos, apoiando o crescimento do emprego e aumentando a demanda por uma força de trabalho qualificada. Vem aí a geração Artemis, um sucesso que mudará o mundo. Será construído uma base Artemis na superfície da Lua. Em órbita da mesma ficará a Estação Espacial Gateway, contribuindo para uma exploração por astronautas e robôs, fazendo mais ciências do que era feito antes. Essa primeira missão é para teste e não tripulada, mas as outras levarão astronautas para a Lua e de lá, de volta para a Terra. Fatalmente, de lá para Marte. Sim, a missão é grande. As futuras missões tripuladas serão assim. Os astronautas serão lançados aqui na Terra juntamente com o SLS, dentro da nave espacial Orion. Orion irá até a Estação Espacial Gateway e de lá embarcarão no módulo de alunissagem para a Lua, é lógico. Gateway ficará em órbita mais de uma década onde astronautas aventureiros poderão viver e trabalhar, colaborando com a ciência e a exploração da Lua. E assim, aos poucos, em um processo constante de lançamentos, a missão Artemis vai tomando forma. O último módulo de transporte será o sistema de pouso na Lua, que permitirá que os astronautas possam ir com segurança da órbita lunar para a superfície lunar e de lá, de volta para a órbita lunar. A ousada missão não vai se esquecer de um lugar para os astronautas viverem e trabalharem em solo lunar. Para isso, eles poderão contar com uma base na Lua, a Artemis Base Camp, contemplando uma cabine moderna, um rover e uma casa móvel, que é uma casa e é móvel. Vejamos agora as etapas da missão. A Artemis 1 é agora, dia 29 de agosto, um teste de voo não tripulado, levando a espaçonave Orion para orbitar a Lua. Levará também alguns nanossatélites, que irão de carona para o espaço. Entre eles, Orion levará o satélite Biosentinel, do tamanho de uma caixa de sapatos, que realizará o primeiro experimento biológico de longa duração do espaço, usando para isso células de levedura. Pince no fermento de pão. Essas células de levedura ajudarão os cientistas a entender os riscos que a radiação espacial oferece à saúde pública. A Artemis 2 será a missão que levará, de fato, os astronautas para a Lua. Mas ainda não será desta vez que eles pisarão na Lua. Estarão abrigados dentro da espaçonave Orion, que orbitará a Lua. A Artemis 3 será uma série de lançamentos tripuladas para orbitar a Lua e pisar nela. Missão Artemis, uma missão, grandes realizações. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like e até a próxima. Fui! Ah, não há terremotos na Lua. Só na Terra. Porque é terremoto. E aí A